O lado mais fraco. Mesmo que todos falassem que eu sou bom professor, não tenho o que fazer. Os alunos, eles estão com medo de mim. Diante da injustiça, Luísa quer uma explicação. Posso saber por que você está prejudicando o Marcelo? Foi ele que veio e me deu um soco. Eu também não concordo com a atitude dele. Acho que ele nunca deveria ter feito o que fez, inclusive. Mas isso não te dá o direito de acabar com a carreira dele. E se Afonso tinha um problema, agora tem dois. Hoje, 15 para as 9 da noite, as aventuras de Poliana. E aí